O formato do nosso rosto e as linhas de nossas feições dizem que entendemos a ser Testa, intelecto, olhos, emoções, nariz, ritmo, boca, comunicação, queixo, força de vontade. Minha missão, fazer cada linha, ângulos e cores de sua imagem se comunicarem, criando sua identidade, que ficará estampada na sede dela. O seu rosto. O seu rosto.